Bem-vindo ao canal Pada1Play, quem fala com vocês é o Pada1 E galera, o negócio é o seguinte, estou trazendo aqui no canal o jogo que saiu gratuito ontem na Epic Ontem, antes de ontem, na Epic Store, tá? Se chama Wilmot's Warehouse Cara, é um joguinho bem maneiro, bem maneiro mesmo Eu vou mostrar pra vocês aqui desde o começo É um pouco viciante, porque quem gosta de organização Ele é um estilo quebra-cabeça, puzzle Ele é um puzzle, ele é um quebra-cabeça com jogo da memória, tá? E aí você tem que atender os clientes que vão pedindo coisas E você tem que ir organizando o seu armazém É bem maneiro, vocês já vão entender Eu vou começar aqui, eu só vou passar da parte que tem um treinamento básico, tá? Então eu já volto aqui pra vocês Então vamos lá, é o seguinte, eu completei o tutorial já aqui Vocês já viram aí E aqui é o seguinte, olha, vamos lá Vai chegar o caminhão, tá vendo? Vem o caminhãozão ali, ó E descarrega a parada Eu tenho dois minutos, ó Ele descarregou, tá vendo? Então é o seguinte, eu posso fazer duas coisas, ó Já tem algumas coisas aqui que estão armazenadas, ó Então você tem que lembrar das figuras É bem, por isso que eu falei, o jogo é memória Você tem que lembrar das figuras Vem até o caminhão E você tenta separar o que você conseguir, ó Separei por tipo aqui, um secador de cabelo A gente põe aqui nesse canto aqui O lance é você tentar separar Não botar da mesma cor as coisas não, por exemplo Senão você vai ficar meio vendido na história aqui Vendido na história, ó Esse aqui é igual, tá vendo? Deixa isso daqui É igual aqui Então você tem dois minutos ou menos, tá? Se você achar que já separou o suficiente Você pode já dizer que você tá pronto, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês Eu vou ver se eu consigo Dizer que eu tô pronto antes, ó Dois minutos de delivery Pra começar a fase de entrega, tá vendo? Deixa eu pegar todo esse aqui Ah, e é o seguinte Quanto mais blocos ali Quanto mais itens você pega Mais pesado você vai ficando, tá? Mais lento você fica também E mais força você faz pra carregar Cara, eu acho que eu já tô ok aqui Ó, filme aqui Filme aqui Vou botar aqui E vou empurrar pra cá O lance é você tentar se organizar E fugir das coisas Então você pode vir aqui, ó E dizer, tô pronto Ok Aí você já ganha uns pontinhos Porque falta, você ganhou o tempo, ó Então estamos pedindo uma cruz Um coração Ok Um coração, tá Aí quando você desce Ele vem aqui os pedidos, tá vendo? Então você pode pegar tudo uma vez, ó Você pode vir aqui Aqui eu não sei onde estão as coisas ainda Eu não decorei Cadê o quadrado? Quadrado Esse que é o lance Você tem que decorar Cadê a cruz? A cruz eu botei aqui Você já pode entregar, ó Opa Falta só um Um pião isso aqui Não sei o que é isso aqui É uma moixa Acho que é um pião Cadê o pião? Onde eu botei? É, é um quebra-cabeça Isso que é legal Aqui o pião Bota aqui na minha cara Pronto Entreguei Você vem aqui, ó Pronto, aí Ganhei várias estrelinhas Beleza? Então tá Isso daí Agora Várias estrelas, ó Show Bom, aí O que vai acontecer Aqueles itens vão continuar lá E aí você vai receber novos itens, ó Tá vendo? Chegaram novos itens Back to work Agora você tem dois minutos de novo Pra organizar Se você quiser Usar os dois minutos Senão você já pode começar A mandar ver Você pode ir lá e dizer que tá aberto Aí o problema é seu Mas você tem um tempo de entrega Eu não Eu prefiro usar os dois minutos Vamos usar mais uma vez aqui Os dois minutos Eita ferro Esse aqui é o catavento Tudo igual aqui Vou botar aqui Eu sei que é um pouco longe Mas por exemplo Esse aqui já tem lá Esse aqui já tem lá E você pode dizer Pra onde você quer pegar, tá? Você vai com a direção aqui do Ah, então Outra coisa que eu queria dizer Eu tô jogando No meu caso aqui Eu tô jogando com o joystick, tá? Eu tô jogando com o joystick Mas você pode jogar com o teclado Se você preferir Eu acho o joystick Aí você escolhe aqui Pra onde você quer pegar Ó, tô pegando os limões aqui Depois, é o seguinte Aí você vai subindo de fase Depois você vai Você ganha velocidade Você ganha um monte de coisa Entende? Deixa eu pegar aqui os mamões E essa estrela aqui Ó, ele tá suando Já ficou um pouco mais pesado Tá vendo? Você pode botar em qualquer lugar, cara Pra botar no meio do caminho Eu que não tô querendo Botar no meio do caminho Fica uma zona depois Pra você organizar É brabo Dá pra passar aqui, ó É, aqui eu dei uma cagada Aqui Pera aí Vamos botar aqui Porque senão não passa, né? Mas chega o momento, cara Eu tava jogando ontem Você fica com muitos itens E aí é impossível Você se locomover, cara É brabo Ó, filme e rolo de filme Vamos botar tudo junto, né? É, filme Máquina fotográfica e rolo de filme Você pode empurrar, tá vendo? Você pode empurrar Vamos botar a máquina fotográfica pra cá Aqui, rolo de filme aqui, ó E vamos botar a máquina fotográfica junto Que eu tenho a ver Falta um minuto Deixa eu ver quanto falta aqui Cara, eu acho que aqui tá bem mais ou menos, né? Não, não é uma zona ainda Não, mas então Eu acho que Vamos tentar pegar Tá vendo? Eu posso direcionar pra onde eu quero Aqui, o secador aqui Pra onde eu quero deixar o quê? Esse aqui não tem lugar nenhum Até aqui, ó Já tinha, tá vendo? Eu tenho que lembrar onde é que tem umas coisas Bom, mas tá bom Vamos lá 46 segundos Eu podia usar uns 46 segundos Mas eu não quero Vamos abrir a bagaça Vamos lá Dois triângulos Mamão Tá Mamão tá aqui Cadê o mamão? Eu botei o mamão aqui em cima Não, botei Não Aqui, ó Dois, são quantos? Dois mamões Eu já posso entregar já São dois desse negócio Que eu não sei o que é isso Cadê? Dois triângulos E duas cruzes Cadê a cruz? Eu acabei de pegar a cruz Eu esqueci de novo Cadê a cruz? Aqui, ó Duas cruzes Ó Um minuto Sobrou Eu posso vir aqui Aê Ó Caraca Ganhei nove estrelas dessa vez Tá lá Posso pegar Get, update Esse eu tenho que comprar Não sei quantas são São seis estrelas Eu tenho trinta Então eu vou comprar Eu posso rodar o objeto Ah Aqui é o seguinte Eu posso aumentar meu limite Pra carregar oito itens Eu quero pegar Carregar oito itens é importante Ah ali, ó Vinte e quatro Eu consigo Ter um carrinho mais rápido ali Tá vendo? Isso é importante também Mas não tem mais estrelinha E back to work Ah, olha só Que interessante Isso é o que eu queria mostrar pra vocês Olha isso Eu queria mostrar pra vocês Agora eu posso rotacionar Tá vendo? E outro Olha lá O stock take Lá em cima no cantão Tá vendo? O tempo tá liberado Não tem tempo agora O carro já chegou E agora eu posso Tranquilamente Vir aqui E organizar tudo Tá vendo? Eu posso carregar oito Fica meio suadão Vai meu filho Mas aqui também Eu posso fazer assim Agora eu posso Rotacionar os itens Tá vendo? Que legal Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou largar Esse negócio aqui Pra ficar mais fácil É mais rápido Eu vou largar tudo aqui E pego aqui Cara, bom Esse vídeo já ficou gigante Eu me amarro nesse tipo de jogo Se você gostou desse vídeo Gostou desse jogo Deixa seu like Se inscreva no canal É um puzzle Quebra-cabeça Meio Tetris Com delivery Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Eu sei que eu trago mais aqui Acho que é online esse jogo Deve ser maneiro Fazer um live, né? Mas Se inscreva no canal Para mais vídeos Pra ver aqui as novidades Não esquece de compartilhar com a galera E agradeço a sua audiência Um abraço Até o próximo vídeo Rio, fui Esse jogo é muito maneiro Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau.